...utilizado pela arbitragem, ele pega bem de perna esquerda, fez o chute! Gol! Tava ali o Brian, voltou o chute direto para o gol! A bola chega na paralela, aí tentou devolver, desce o Jack no 2 para 1 lá dentro! Um ano de nem tantas glórias para o nosso futebol nacional. Aqui o chute cruzado, a bola lá dentro!